Se you like slashes, please don't want me and join me Preparados, vamos lá, o jogo começou Tenho meu laser na mão A vitória será nossa, vai ser um show Estamos prontos pra diversão Temos as ferramentas para nos defender Dinossauro, é melhor começar a correr O jogo começou, o jogo começou, o jogo começou Osso, passos vindo de algum lugar Um animal ou um dinossauro, o que será? Atenção, guarda Ao combate, guarda Preparados, vamos lá, o jogo começou Tenho meu laser na mão A vitória será nossa, vai ser um show Estamos prontos pra diversão Temos as ferramentas para nos defender Dinossauro, é melhor começar a correr O jogo começou, o jogo começou, o jogo começou Prepare o quadriciclo, não há tempo a perder Porque nós vamos colocar os dinos pra correr Vamos lá, guarda Ao combate, guarda Ao combate, guarda Preparados, vamos lá, o jogo começou Tenho meu laser na mão A vitória será nossa, vai ser um show Estamos prontos pra diversão Temos as ferramentas para nos defender Dinossauro, é melhor começar a correr O jogo começou, o jogo começou 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 Oh, 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 oh! Guarda Florestal, Zoe! Nós temos um problema. As nossas coisas sumiram. Eu sei! E eu não acho nossos dispositivos. E a pior parte é que alguém pegou meu lanchinho. Né? Foi a maga dos dispositivos. Ou aqueles agentes secretossauros sinto cheiro de mistério. Oi, é o guarda florestal Aaron aqui. Oi, guarda florestal Aaron. Como tá aí no Parque B? Ah, você sabe. Estamos seguindo firmes. Não perdemos nenhum dos nossos dispositivos. Ou todos os nossos pertences. O guarda LB e eu agradecemos muito por todo o esforço de vocês. Ah, não é nada. Li... Literalmente nada. Ei, mandamos uma coisa pra vocês. Vão lá olhar. Ah, obrigada. Ah! Acho que temos... que seguir o mapa. Certo. Ah! Ah! Acho que temos... Uau! É o nosso novo acampamento? Isso é muito mais legal que um acampamento. É! Parece uma estação completa. Vem, vamos ver. Ah! 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 Que demais! Incrível Sauro! Nossa! O seu... Cabelo! O que tem o meu cabelo? Ah! Ele mudou de cor! Mas como? Que tipo de mistério é esse? Ha, ha! Te peguei. Uma pegadinha nova pra comemorar a nova estação dos guardas Esse sino dos ventos muda a cor do cabelo de quem encostar nele Divirtam-se com carinho, guardas florestais Aaron e LB Isso explica tudo, é só uma pegadinha Ha, essa foi boa Cabelo novo de graça? Eu aceito Mas esse puff confortável, aquele computador irado e um sofá O sofá é meu Olha as nossas coisas Ihá Ah, foi pra cá que vieram Ah, o que que é isso? Surpresa, de guarda florestal Aaron Hum Ah 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 Nossa, quem fechou essa coisa? Pra trás Deixa comigo Deixa eu só pegar meu mini garfo aqui Ahá Deve ser a prova de garfo Deve ter alguma coisa especial que abra isso A menos que seja um truque Pode ser um truque Mas eu tenho que saber o que tem aqui dentro Ai Ai Mas o que foi isso? Bicudo Bicudo O que você tá fazendo aqui? Ah E por que tá vindo na nossa direção? Achei que fôssemos amigos Amelie deve querer alguma coisa que tá aqui dentro A caixa de metal Aposto que ele foi atraído pelo que tá dentro dela Eu sinto o cheiro de folhas É, mas tipo Folhas suadas Maga dos dispositivos? Eu achei o seu QG secreto Bem Hackeei o sistema dele A gente tá nessa estação faz tipo uns Dois minutos O que eu posso dizer? Eu sou rápida Ela é boa mesmo Talvez possa nos ajudar a abrir a caixa Nunca Que caixa? É essa caixa estranha de metal? Aposto que eu consigo abrir Mas só Se vocês me deixarem ver o que tem dentro da caixa E Quem sabe me dá ela Ver? Tudo bem Ficar? Não É isso que a gente vai ver É só me mandar a localização que eu logo chego aí Boa tentativa Mas não vai rolar Eu te encontro no cercado dos raptores Acabei de perceber que eu esqueci de alimentar eles mais cedo Então você vai me ajudar Ai Tá bom Eu prefiro um desafio mesmo Vou procurar pelo seu novo cabelo pelo rancho Não liga pro meu cabelo Só procura por mim Esse sino dos ventos é uma pegadinha E pintou meu cabelo Isso parece muito irritante Eu adorei Ai, tá bom Tanto faz Só me encontre Maddy, você pode... Eu cuido do rancho e do bico daqui Sem problemas Valeu Você é a melhor Ai Ai Vamos Não, não me toca Tá legal Esse é o local do almoço Essa cor não combina com você É a minha cor natural Eu sei Tá legal, quer saber? Vamos antes que os raptores voltem Uau Tarde demais Oi Por que não comem o almoço, amiguinhos? Doe Eles devem querer o que tá nessa caixa Ei, nada disso Vem cá, volta Eu te protejo Não mesmo Eu vou ficar com essa caixa pra mim O que? Eu vou descobrir como abrir Em casa Tchau Mas... Olivia Guarda florestal med, tá na escuta? A Olivia fugiu pra área do tiranossauro com a caixa misteriosa Ela quer escapar, mas tá indo pro caminho errado Entendi Eu te encontro lá Tá bom, câmbio e desliga Atina o transportadora Perfeito Espera Eu achei que essa fosse a saída Eu acho que eu fui pro lado errado Só espero estar no cercado dos herbívoros Eu te protejo Eu também Juntas É, isso Não sei como vocês lidam com esses dinossauros todos os dias Muito treinamento Agora, como vamos saber se você não vai nos seguir até a nossa estação? Bem assim Ai, eu amo seu estilo Tá legal, nossa vez Um, dois, três Mesmo assim eu vim parar no mesmo lugar Pra onde você mandou a Olivia, afinal? Pro Alasca Madi O que foi? Ela não vai nos incomodar por um bom tempo Tá legal Acho que eu vou jogar essa caixa pela janela É, e esse sino? Ai Olha, um controle Ups Você faz as honras É um ovo de raptor E umas folhas? Tem um bilhete Este ovo de raptor é especial e precisa de cuidado Nós o embalamos em algumas plantas e minha camiseta velha Obrigado pela ajuda, Aaron e LB Não é à toa que os raptores queriam a caixa Eles sentiram o cheiro do ovo O bicudo devia querer comer essas plantas dentro dela O cheiro é bem forte É, ou ele sentiu o cheiro do velho amigo dele, o guarda florestal Aaron Eles devem ter ido atrás de vários dinossauros porque isso aqui tá precisando de uma água Isso é muito legal Ei, você de novo? Como hackeou o nosso sistema do Alasca? Ah, duh Eu sou muito boa nisso Tão boa que eu fui aceita em uma faculdade de tecnologia Então eu não vou ver vocês por muito tempo Isso quer dizer Vamos sentir sua falta Mas não vamos contar pro guarda florestal Aaron Ele é recusado nessa faculdade todo ano Ninguém pode bater a maga dos dispositivos Foi mal Foi a última vez Eu tô impressionada por vocês terem conseguido sozinhas Eu ensinei bem Guardas florestais Ah, escuta Maddy Você pode me mandar pra faculdade de tecnologia? Eu deixei a minha pistola em casa e minha mãe tá fazendo a minha mala Não precisa me pedir duas vezes Irra! 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 Ai meu Deus A gente tá mesmo livre da maga dos dispositivos? Por enquanto Isso! Isso! Finalmente! Vai fazer falta Beleza, vamos levar o ovo pra área dos raptores Entendido Eu tô pronta pra ação Ai! Tá legal, vamos ver se cabe Isso! Coube perfeitamente aqui Vai ficar tão... Quanta florestal Aaron, o que você tá fazendo? Oi, guarda-libê Ah, escuta Que bom que você chegou Porque eu tô preparando tudo pra noite de Halloween É, vai ser muito legal Ah, Halloween É, a gente vai ter a melhor lanterna de abóbora do bairro Todo mundo vai adorar Vai ficar muito irado Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma lanterna em erupção Vai parecer um vulcão Uau, que irado Mas como é que a gente vai fazer um vulcão em erupção? Bom, pra isso eu tenho todos esses experimentos científicos aqui Então eu vou testar pra ver qual funciona melhor, sabe? Ainda não sei qual vai ser O que que tem aqui dentro? Ah, esse é um dos meus experimentos Tem gelo seco aí dentro, sabia? É, tô tentando experimentar o gelo seco primeiro Beleza, lanterninha, vou te colocar em outro lugar Ah, essa aí é sua lanterna? A gente vai melhorar essa lanterninha aí, tá bom? Primeiro, água morna Ok, precisamos de detergente de pia ou sabão Ele vai capturar os gases que forem expelidos E vai fazer várias bolhas Ups, coloquei demais, mas não tem problema Ah, você tá fazendo bagunça, cara Deixa que eu mexa Olha, eu cortei um buraco aqui nessa abóbora Aí colocamos aqui e a fumaça vai sair pela boca da abóbora Tipo meio... Sabe? Peraí, eu tenho uma ideia Ah, espera Você me lembrou Já ia esquecendo Estamos fazendo ciência E o equipamento de segurança? É, aqui está Proteção pra cabeça, beleza? E aqui estão seus óculos Deixa eu cobrir minha velha E vamos precisar dos nossos jalecos Tá pronto agora? Tô Beleza, guardas florestais em casa Se forem fazer experimentos iguais a esse Tenham sempre um adulto pra ajudar E usem equipamento de segurança É Já temos o nosso sabão aqui Agora precisamos de gelo seco Sabia que o gelo seco é tão frio que pode fazer queimaduras? Então eu coloquei as luvas apropriadas e abri a caixa térmica Peraí, peraí, eu também preciso Ah, essas são as suas luvas de segurança E essas são pro gelo seco Esse é o nosso primeiro gelo seco Uau! Opa! Essa coisa é gelada mesmo Tô sentindo o mesmo com a luva Ah! Nossa, olha o chão Uuuuuh Olha só! Uau! Olha só! Que demais! Caramba! Isso é muito irado, cara Não sei se o detergente fez muita coisa Mas... Peraí, olha o detergente Acho que só não coloquei o suficiente Olha, tá começando a fazer espuma na boca dela Nossa! Peraí, peraí Vamos tirar um pouco Olha só as bolhas Nossa! Ok, bolhas Fiquem aí dentro Eu não coloquei sabão suficiente É, fiquem aí bolinhas Isso é o problema Bom, então pega aquela abóbora ali Essa é uma abóbora de verdade, né? Espera um segundo Ela já tem o rosto desenhado Agora nós temos um buraco aqui E colocamos um copo aqui dentro Tá legal? Beleza? Ah! E adivinha o que vamos fazer? O vulcão! Demais! Usando o bicarbonato de sódio e vinagre Vamos ver quanto precisa É, enche de bicarbonato de sódio Não, não pode encher Porque senão não vai ter espaço pro vinagre Também tem que usar o detergente Já tá bom, já tá bom É muito detergente Isso Caramba, parece uma geleca Eu não sei se vai funcionar pelo jeito que tá misturado Mas é por isso que chama de experimento, né? Vamos ver Três, dois, um Vulcão! Oh, oh, oh Oh, olha, acho que não Nossa Olha só, ficou azul Vamos ver se isso aqui faz alguma coisa Ah, é Uau Legal, mas não é bem um vulcão, né? Ficou parecendo mais um topete ou uma peruca Acho que não ficou tão legal quanto o gelo seco, né? Melhor a gente limpar isso e ir pro próximo experimento, né? Beleza, tudo limpo O que vamos fazer agora? Bum! Ah, é uma bolha mágica É, eu vou colocar minha bolha dentro da lanterna Acha que agora vai entrar em erupção? Vai Ah, tá bom então, vamos tentar Vamos lá Essa é diferente, é a bolha mágica É Será que vai caber? Vai, eu acho Tá bom, como é que enche ela? A gente vai usar isso aqui, ó Oh, tá enchendo lá dentro, olha só Vai, guarda florestal LB Oh, oh Talvez estoure no rosto dela Opa Oh, tá ficando sem ar, é? Ah, não, tá ficando bem legal Mas não vai virar um vulcão Então a gente precisa voltar para os experimentos E fazer uma erupção Beleza, então pega aquela Coca-Cola ali Tá bom Nesse experimento aqui, é para usar Coca-Cola Diet Mas eu pensei, a normal funciona É Quer tentar a Coca-Cola normal primeiro? Tá, pode ser Ok, vamos usar esses mentos Mentos Tem que ser de menta, viu? Bora lá, mentos E vai fazer muita espuma, né? Vamos usar quatro Beleza? Bora lá Não esquece de usar a mesma quantidade da Diet Três, dois, um Caramba Nem precisei jogar a última Tá legal, Coca-Diet agora Vamos ver se vai ser melhor do que com a Coca-Normal Três, dois, um Eu acho que não foi tão bom quanto com a Coca-Normal, né? Podemos usar qualquer uma para a nossa boca É Um, dois, três, rápido Agora Caramba, cara Molhou o pacote de mentos Caramba, olha Ainda está saindo Olha lá Eu acho que dura mais que a Coca-Normal Agora vamos fazer pasta de dente de Tironossauro para a nossa lanterna Que tal? Quê? Pasta de dente de dinossauro? Achei que fosse pasta de elefante É, chamam de pasta de dente de elefante Mas como estamos na fazenda T-Rex Tudo por aqui gira em torno de Tironossauro Ah, entendi E vamos usar o ingrediente especial para fazer a pasta Então, vamos fazer a versão segura para crianças primeiro Tá bom Guardas florestais em casa Vocês precisam de um adulto para esse experimento Então, vamos começar com um pouco de H2O2, água oxigenada, tá legal? Igual a gente usa em machucados Então, vamos colocar meia xícara aqui Pronto Agora vamos colocar corante alimentício Que cor você quer? Azul ou verde? Não, verde Vamos usar corante alimentício verde Ah, pronto, coloquei bastante Vamos colocar detergente também Isso vai fazer as bolhas absorverem o gás que vai ser eliminado Agora eu tenho que mexer com alguma coisa Ah, eu acho que isso aí serve Boa Tá bom, pode mexer Vai, mexe isso aí Agora vamos colocar nesse frasco aqui Beleza Vamos colocar tudo aqui Beleza Prontinho Boa E não esqueçam de usar óculos de proteção Isso aí E eu já fiz isso aqui Isso é fermento Você vai precisar de um pacote de fermento misturado com algumas colheres de sopa de água morna 3, 2, 1 Agora Muito bem Deu certo Legal Ah, espera aí, vamos ver Ah, não, espera Eu esqueci o ingrediente secreto, cara Glitter É isso que transforma ela em pasta Mas quer saber? O quê? Não funcionou muito bem para a nossa lanterna de qualquer jeito Não Acho que vamos ter que apelar para a receita de gente grande agora Qual é a receita? Essa não é segura para crianças Isso aqui tem que ser feito por um adulto, tá bom? Agora Vamos usar água oxigenada concentrada E essa solução aqui E vamos combinar os dois Mas ainda vamos usar detergente e o corante, beleza? Por que você não põe o corante ali? Tá bom Mas Para que seja de tiranossauro Vamos usar um pouco de glitter prata É Aqui está ótimo Olha quanto glitter para a nossa pasta de dinossauro Então mexe bem Vamos pôr a água oxigenada aqui Agora vai ficar muito quente ali e o líquido vai ser expelido Então vai para trás para eu colocar aqui, tá bom? Tá bom E o objetivo é colocar a abóbora por cima, tá legal? Vai, quem sabe Vamos ver 3, 2, 1 Pode pôr E aí? Ah, tá subindo Olha isso Nossa Nossa, cara, olha que legal Nossa Uau, eu consigo sentir o calor da espuma Caramba Que demais A abóbora ficou verde com a pasta de dente e de tiranossauro Isso foi demais Cara Agora vamos tentar de novo Vamos Uau Dessa vez vamos usar glitter dourado para a nossa pasta de dente Aqui está Hum, ficou dourado, hein? Ah, e o detergente? Uau Vai Pode tirar O que está acontecendo? Não aconteceu nada Ah, está indo Olha, olha Está saindo tudo Olha Olha isso Olha isso Está saindo tudo Nossa Cara Que incrível Nossa Caramba Olha lá Fez mais que da última vez Está vendo todo o vapor saindo? Olha Caramba, que legal, cara Isso é muito irado Eu estou sentindo o calor aqui Parece que a gente está no banho Tem cheiro de sabão Eu acho que a abóbora está esquentando demais É, está muito quente O que eu faço? Na piscina Piscina Essa não A abóbora está afundando Nossa Está fria Ah, pronto Tudo bem, lanterna A gente te salvou Chamando guardas florestais O que? A guarda florestal Jay está chamando no meu walkie-talkie Melhor ver o que ela quer, né? Beleza, vamos ver Isso foi muito legal, cara E ela ainda está inteira Está aqui Obrigado Espera aí O que é isso? O que aconteceu com o seu jaleco? Vamos ter que lavar isso aí, hein? Na escuta, guarda florestal Jay Por acaso, vocês viram bisteca? Não, a gente não viu bisteca, não Ele não está aqui Oh, o bisteca não está no parque Ah, tá bom Duvido que tenha vindo pra cá Mas tá bom Vamos ver só pra garantir, tá? Tá bom Vamos lá Vamos ver se encontramos o bisteca por aqui Acho que a guarda Jay estava olhando no lugar errado Não é? O bisteca está aqui O que ele está fazendo aqui no antigo quartal general? Tá no parque Isso pode dar problemas Isso pode causar um monte de problema por aqui Vamos resolver Nós temos que dar um jeito de levar ele de volta pro parque Eu não tenho dardos tranquilizantes aqui Mas eu tenho O que vamos fazer? Não, cara Não pode usar a pistola Ele pode sumir daqui Ah, é verdade É, isso aí é ruim Mas eu posso espantar ele Ah, é Pode espantar ele É só me irar pra cima com essa coisa Beleza Beleza Vamos fazer isso É Vai lá Vai lá Isso É, isso Tá funcionando Olha só O bisteca tá irritado agora É, ele tá Vai bisteca Isso, vai Volta pra casa Lá vai ele Boa Toca aqui Maravilha O bisteca tá voltando pro parque E o bairro tá seguro Ah, peraí Você ainda tá de óculos, cara Bem que eu achei que tava meio embaçado É, descobriu Ok, bisteca Até mais Tchau Vamos fazer mais pasta de dente de tiranossau Boa Vamos lá A gente podia combinar tudo numa coisa só Vamos uma ideia É, pode crer T-Rex o rei, oh oh T-Rex o rei, oh oh O T-Rex nós vamos saltar Ele é um rei de arrepiar Contentes tão grandes Sua boca é a maior Balançando sua cauda Seu rugido é feroz Seu rugido é feroz Ele é o T-Rex o rei, oh oh T-Rex o rei, oh oh Jogue as mãos pro alto e vamos cantar T-Rex o rei, oh oh T-Rex o rei, oh oh T-Rex o rei, oh oh Jogue as mãos pro alto e vamos cantar Seis metros de altura e vamos cantar Seis metros de altura e um apetite e voraz Ele é o terror sim e vai te assustar Contentes tão grandes Sua boca é a maior Balançando sua cauda Seu rugido é feroz Ele é o T-Rex, o rei, oh oh, T-Rex, o rei, oh oh Jogue as mãos pro alto e vamos cantar T-Rex, o rei, oh oh, T-Rex, o rei, oh oh Jogue as mãos pro alto e vamos cantar Ele é o T-Rex, o rei, oh oh, T-Rex, o rei, oh oh Jogue as mãos pro alto e vamos cantar T-Rex, o rei, oh oh, T-Rex, o rei, oh oh Jogue as mãos pro alto e vamos cantar Estamos no Festival Medieval Renascentista hoje Vamos ver algumas das atrações Legal! LB, o que estamos vendo? Eles estão tentando estourar o balão um do outro Ah, é tipo uma luta de espada Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aí, companheiros Põe as mãos nas costas Uma salva de palmas para o nosso campeão Lá vai, LB, segura Gol! Tô tonto agora Só toma cuidado pra não vomitar em mim, por favor Se eu vomitar vai ser em você Ah, eu vou vomitar Eu vou vomitar Vocês estão bem aí? As crianças eu sei que estão Foi muito legal Você se divertiu naquele brinquedo? Sim Eu achei que você fosse vomitar Eu não cheguei nem perto disso Eu queria ir de novo Eu queria ir de novo Olha só que demais, LB São pedras preciosas que a gente tem que minerar nesses baldes Legal Quer pegar um balde e ver que tipo de pedras a gente encontra? Quero Primeiro pega essa areia do balde e começa a jogar ali Isso Ah, uau Isso é um quartzo? É uma ametista Ametista? Ah, legal Muito bem Muito bem Olha só O que é? Eu acho que é um fóssil É um fóssil Que legal Olha que lindo Olha só pra isso Caramba Nossa, tem bastante Uau Aqui tem fóssil de dentes de tubarão Olhos de tigre Dentes de tubarão? Uh Tem mais um aqui Nossa, o tubarão vai te morder, hein? Essa é uma bornita? É, o nome dela é bornita Ah, bornita Legal Esse é um pequeno fóssil de uma criatura subaquática Caramba Agora o LB vai andar no carrossel Mas eu não posso ir porque o limite é 45 quilos Eu tenho um pouquinho mais que isso E aí, tá pronto, LB? Tô Quero ver todo mundo jogando a mão pro alto Aê O passeio já começou Foi muito legal Você se divertiu girando sem parar? Sim Legal Agora quer assistir uma batalha de justos? Uh, quero, quero, quero Vamos lá, vamos LB, onde a gente tá agora? Na batalha de justos Vamos ver a batalha É quando uma pessoa tenta derrubar a outra de cima do cavalo É, com uma lança bem grande, né? Sim Agora esses cavaleiros vão tentar derrubar um ao outro do cavalo com as lanças Olha, vai, 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 pega ele, pega ele Olha, parece uma batalha de verdade Sobraram só dois cavaleiros e eles vão disputar a final agora Começar Vai, vai Vai, vai Vai, vai, pega ele Vai, pega ele mexer Muito bom Vamos ver P seduzão Vamos ver Homem Vai Devolve Desculpa 把 Desculpa Um peda貌 de palmas para o nosso vencedor. Agora, a gente está na loja de espadas e escudos. Vamos entrar e comprar umas espadas. Legal. Você pode levar e pintar como você quiser, sabia? Vem, cavaleiro. Tenta me atacar agora. Precisa de uma espada. Sir, LB, eu o desafio a um duelo de martelo versus espada. Atenção, LB. Espera um segundo. A sua espada é maior que a minha. Isso não é. Ai. Tá legal. LB, o que você pegou na loja de espadas? Pegou uma espada e vamos pintar ela em casa, né? De uma cor bem bonita. E pegou esse escudo aqui também, que tem um cavaleiro e um cavalo. Vamos levar pra casa também. E vamos pintar e fazer o dano de espada. Toma isso. Fica, cocô. Não, 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 não. Essa é a loja de chapéus. Vamos procurar um chapéu que fique bonitão, né, gente? Pode ser? Legal. O que tal esse aqui? Você acha que serve? Acho. Eu não consigo ver nada. Sou um pirata cego. Cadê seu tapão? Agora melhorou. Só tenho um olho. Agora só falta um gancho. Aqui. Quer pôr? Ah, pronto. Lado errado. Oiê. Dança do pirata. Eu sou o rei dos mares. Não, não, LB. Não pode roubar o tesouro. O pirata vai ficar bravo com você. Oi. Tem alguma pergunta pra mim? É, tenho. Você fica nesse tanque o dia todo? Na verdade, não. A gente troca de lugar ao longo do dia. Entendeu? Então, no nosso próximo show, eu vou me sentar na concha lá na frente. É, ele entendeu. Muito bem. Pintura facial. Legal. E aí, LB, o que você achou da nova pintura facial? Ficou bem legal. Atacar! Muito bem. Isso. Atacar! Abra um caminho pra Vossa Alteza. Abra um caminho. Um membro proeminente da sociedade está passando. Ele é mais valioso do que todos vocês um dia poderão ser. Eu te desafio a um duelo. Aí! Um duelo de verdade. Foi legal. Eu ganhei de você. Eu não consigo tirar. Ah, não. Olha como foi fácil. Ah, não. Isso não é bom. Acho que vou vomitar. Você vai vomitar? Se for vomitar no meu balde, tem que levar ele pra casa com você, hein? Legal. Quer ajuda? Foi bem pior que a xícara maluca. Foi legal. Foi por isso aqui que eu não... Isso. Não, tem que usar os lábios. Use os lábios. Assim? Não, não. Olha. Tá quase. De novo. Eu não levo jeito. Bom dia. Muito obrigado, hein? Não, encosta os lábios no chifre. Não dá pra soprar esse, querido. Ele não tem buraco. Isso foi muito irado. Pode ter sido pra você, mas eu não consegui assoprar. Vem cá, LB. Tá pronto pra tirar sua foto? Tá, vem cá. Diga, X. X. Levanta a espada. Ah, levanta a espada. Isso aí, como se fosse lutar. Isso. Isso, vai. Ah! E aí, LB, se divertiu? Sim. Bora pra casa pintar a sua espada e o escudo. Ah, eu queria ficar mais aqui. Beleza. O guarda LB vai ficar empolgado quando eu mostrar pra ele a nova sensação do parque. Onde que ele tá? Guarda Florestal LB, cadê você, carinha? Opa, opa, calma, calma. Tá tudo bem. Vamos ver se a gente acha o nosso amigo aqui. Já tiro você daí, tá bom? O guarda Florestal LB, cadê você? Eu trouxe uma surpresa, amigo. Ah, ele deve tá pra lá. Você fica aqui, eu já volto, beleza? Tô doido pra te mostrar. Beleza. Achei quase todos os ovos de Páscoa do guarda Florestal LB. Peraí. O que é isso, hein? O que é isso? É tipo uma caixa de transporte. Oi, amiguinho. E aí, tudo bem? Você é bonzinho, né? Oi. Ai, ai. Caramba, me mordeu. Nossa, que rugidão pra alguém do seu tamanhinho, hein? Tá gostando daí, tá? Vem cá, eu vou te soltar. Prontinho. Oi, guarda Florestal LB, onde você tava, cara? Ah, eu tava vendo isso aqui. Ah, você encontrou. É a grande surpresa, hein? Esse aqui vai ser o novo animal de estimação da sede Dino. Que máximo, né? Vamos tirar ela daí. Ah, você já abriu. Peraí, cadê ela? Não tá mais aqui. Espera. Ai, meu Deus. Ah, não. Ela fugiu. Temos que achá-la, valeu? Calma, vamos por aqui. Não, não, por ali. Não, não, por aqui. Vamos achar ela, rápido. Peraí, peraí, peraí. O que foi? O que foi? Você já deu um nome pra ela? Não, eu ainda não pensei no nome. Que tal a gente chamar ela de Bob? Bob? Tá bom, pode ser Bob, então. Vamos chamar ela. Fechou. Mas temos que achar ela. Tá bom. Bob, cadê você, Bob? Vem cá, Bob. Aí, espera. Já sei. Olha embaixo do sofá. Cuidado, calma. Ela é perigosa, hein? Vai com calma, tá? Ela não tá mesmo aqui. Peraí, eu achei alguma coisa. Achou alguma coisa? O que foi? Eca. Ah, uma pelúcia feliz, tá certo. Continua procurando, então. Bob, eu sei que você tá aqui em algum lugar. Bob. Bob. Aparece, Bob. Então ela não tá aqui. E se ela estiver lá na frente? Vamos lá, corre. Vamos achar a Bob. Bob, vem cá. Hã? O que que é isso? Olha, o que é aquilo? Tem alguém ali. É. Tá se mexendo. Tá se mexendo. É. Acho que é a Bob. Então achamos ela. Rápido, pega ela. Bob, anda. Vem cá. Sai daí. Vem cá. Vem pra cá. Deixa a gente ir te pegar, Bob. Não, não, não. Não, não. Volta aqui. Ela foi por ali. Olha ela lá. Rápido. Vai atrás dela. Temos que pegar ela. Corre. Bob. Cadê ela? Eu não sei. Tem que estar aqui, né? Bob. Aí. Beleza. Olha aqui. Olha embaixo do sofá. Acabou. Bob. Bob. Ela tem que cair, né? Aparece, Bob. Cadê você? Tem um dinossauro aqui. Ele tá vindo. Silêncio. Como esse dinossauro entrou aqui? Eu não sei. Tá, espera. Você deixou a porta aberta, cara. Beleza. Temos que achar o dinossauro e pôr ele pra fora antes que ele ache a Bob e coma ela. Não. O que a gente faz? O que a gente faz? Pensa, pensa, pensa mais. Petiscos de Dino? Que ótima ideia. Petiscos. Onde estão? Na caixa de pão. Na caixa de pão. Beleza. Vamos dar uma ré e pegar os petiscos de Dino. Valeu? Beleza. Vai. Silêncio. Pode ir. Vai, vai, vai. Shhh. Vai lá. Rápido. O dinossauro tá voltando. Cuidado. Silêncio. Isso. Petiscos de Dino. Isso. Vai. Pega aí. Rápido. Vamos lá. Bora lá. Beleza. Agora pega os petiscos e vamos fazer uma trilha pra atrair o dinossauro pra fora da casa, sacou? Maravilha. Me dá alguns pra eu colocar lá dentro. Nossa, eles são bem apetitosos, hein? É. Tá até fome, né? Vou botar esses lá dentro. Tá muito perto, amigão. O dinossauro não precisa de tantos petiscos. Isso. Assim tá melhor. Eles parecem uns mini cachorros potes, né? Parece mesmo. Por isso os dinossauros gostam. Tá indo pra onde com essa trilha? Indo pra piscina. Ah, vai até a piscina? É. O dinossauro vai pra piscina. Legal. É, põe mais um ali. Beleza. Legal. Ótimo. Terminamos. Assim tá muito bom. Beleza. Vamos pra lá e esperar o dinossauro sair. Fechou? Se esconde e fica quieto. O dinossauro não pode ouvir a gente, senão ele não vai sair, né? Ótimo. Aqui tá bom. Aqui é um lugar bom pra se esconder, né? Beleza. Já, já ele sai. Não. Oh, não. Droga. Ele não notou os petiscos. Aí, sabe o que isso me lembrou, amigão? O quê? Do dia que a gente foi no zoológico. Lembra que a gente segurava comida pra alimentar os animais? Olha só, amigão. É uma avestruz. Senhora avestruz, quer comida? Caramba, olha o tamanho. Ah, olha, ela não consegue pegar da minha mão. Eu vou pôr no chão pra você, tá bom? Aqui, guarda-libê, tenta você. Tá bom? Não, ela não quer comer. Beleza. Ótimo. A gente tá aqui no Natural Bridge Wildlife Ranch. E vamos aprender a dar comida pros animais direitinho, porque não estamos conseguindo alimentar os dinossauros, né? Tivemos uns problemas lá no parque. É. E fazia tempo que a gente não vinha num zoológico, né? É, um tempão. Legal. Pronto pra entrar no carro e passear? Fazer um tour? É. Vamos lá. Legal. Tchau, senhora avestruz. A gente volta pra te ver no final. Bom dia pra você. Aí, que animal é aquele, guarda-libê? Deve ser algum antílope, um oryx do cabo. Que isso, a guarda-florestal de a gente soprou, né? Não foi. Ah, tá bom. É um animal africano, né? É. Certo, legal. Carneiro da barbária. Carneiro da barbária? Será que é mesmo? É, carneirinho, vem cá. Ele tá vindo pra cá, olha. Oi, amigão. Oi, carneirinho. Tive uma ideia. Ah, espera aí. Cadê a comida? Aqui, toma, toma, toma. Não, não, não. Não pega a minha mão, não. É um carneiro ou um touro? Não, eu não gosto de touro. Eu prefiro o nosso Mazda. Ah, legal. Tenta trazer eles pra cá. Beleza? Atira! Comida! Ah, não. Vou tirar uma sonequinha. Eu tô muito cansado. Foi um dia estressante. Beleza, guarda-libê. A gente tá entrando na paisagem do Kilimanjaro. Aí, você sabe o que é Kilimanjaro? Não. É uma montanha na África. Uau. E sabe quem escalou ela? Quem? O Desprezível G. O quê? É, escalou mesmo. Eu não sei como ele fez, mas conseguiu. Aí, amigo, tem comida aqui. Não, a comida tá aqui, olha. Não come a grama do pasto. Ah, eles preferem comer pasto do que petiscos. Acho que isso é um búfano e um longhorn. São dois longhorns, na verdade. Olha lá, a guarda florestal LB. É uma avestruz. Ah, sim. Ah, ela tá vindo pra cá. Prepara a comida pra ela. Tem, 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 tem. Pera aí, tem uma correndo. Ah, olha só. Ela tá correndo bem. Incrível. Ela tá na estrada. Tá vindo direto pra cá. Eu tenho comida. Aqui. Opa. Parou, parou, parou. Não, não, não. Não vem aqui, não. Não, não. Aqui, não. Esse bicho morde, cara. O quê? Ah, nossa. Que bicho enorme, cara. Ele quer entrar no carro. Olha só. Ah, não. Ai. Espera aí. Não vai não. Volta aqui. Viu só, carinha? Foi incrível, não foi, hein? Olha lá, outro avestruz na direita. Oi, avestruz. Quero uma comidinha? Ah, vem pra cá, vem. Ali tem umas, é, dá pra ver umas avestruzes. Como é que se diz isso? Avestruzes. Acho que tem mais avestruzes lá, olha. Avestruzes. Acho que tem mais. Acho que tem mais uma avestruz ali. É, vem pegar a comida, vem. Eu vou pra te ver. Comida. Lá vem ela, lá vem ela. Não, não é pra comer na minha mão. Ela quer comida, mas eu não vou dar. Aqui, come então. Olha a guarda florestal, LB. Girafas. Olha só que máximo. Tá se abaixando pra comer um pouco de grama. Ela deve adorar, cara. Ah, se liga, guarda LB. As girafas mexem as pernas juntas. As duas pernas da direita se mexem ao mesmo tempo. E depois as da esquerda fazem igual. Se olhar o cavalo, é diferente. Só girafas caminham assim. Ah, olha lá, um rinoceronte branco. Nossa, que bicho enorme, né? É, enorme. Ah, e tem outro ali atrás dele. Tem uns filhotes lá em cima. Ah, tem filhotes? É. Ah, vi eles correndo. Que legal. Ah, olha esse emu aqui do lado. Vai uma comidinha aí, emu? Acho que é isso. Deve ser um emu. O que você acha? É, um filhotinho. Ah, sim, um filhotinho. Espera, é um emu ou um pato? Aqui, vem pegar do saco. É, isso aí. Tá com medo do saco. Olha só. Isso aí. Tem que dar um pouco pro filhotinho. Tá certo, come então. Ah, olha, tão comendo do chão e tem um filhotinho ali junto. Sai daí, filhote. Eu não quero te atropelar. Agora ele saiu. Tchau, filhote. Tchau. Beleza, guarda LB. Agora vamos voltar pra área principal, tá ok? Beleza. Tá bom. Quero olhar os animais em cativeiro? Quero. Tá, vamos ver o que tem por lá. Para de comer o saco. Ah, aqui tem outro com fome, olha. Oferece pra esse aqui. Ah, oi, quer um pouco? Não, só querem o saco. Como os petiscos. Como a comida. Tá comendo o saco de novo. Ei, ei, para. Ele não quer comida. Só coisas ricas em fibras, né? É, foi bem legal. Até o seu primo BK ajudou a alimentar os animais. Demais. E mesmo eles querendo comer só o saco, né? Foi muito doido. Nossa. Tá ouvindo isso? Sim, eu tô. É alguma coisa. Temos que ver rápido. Anda logo, cara. Alguma coisa tá rolando. Não, o dinossauro achou a Bob. Olha aquilo. Caramba. Ai, que sujeira. Espera um pouco. Espera um pouco. O dinossauro tá indo embora. A Bob espantou ele. Boa. Será que a Bob tá bem? Vem, vamos ver. Tomara que sim. Bob. 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 Que bom que você tá bem, Bob. Olha só, Bob. Olha só, Bob, nós temos uma surpresa pra você. Muito bem, Bob. Você foi incrível. Lutou contra o Dino e venceu. Muito bem. Agora ela quer descer porque não gosta de colo. Bom, guarda florestal LB, não dá pra ter uma gata chamada Bob, sabe? Como uma gata de guarda. Não acha? Quero um nome melhor pra ela. Ah, já sei. Oi, guardas florestais aí de casa. Se tiverem um nome melhor pra nossa gatinha Bob, deixe nos comentários. Cadê o guarda florestal Darren? Eu não sei. Bom, aqui diz que a nossa primeira tarefa é organizar os dispositivos. Mas de novo? Bom, acho que a gente usa eles bastante. Bom dia. O guarda florestal Aaron nos enviou mais ajuda. Essa é a guarda florestal Zoe. Nós estamos treinando a manhã toda. Oi, guarda florestal Zoe. Bem-vinda. Obrigada, pessoal. Eu mal posso esperar pra começar. Eu tô pronta pra proteger esses dinossauros. Foi mal. Parece que a minha barriga não tá pronta. Ei, isso não foi a sua barriga. Foi o tiranossauro. Ai, é claro que ele escapou no meu primeiro dia. Ele tá querendo me demitir. O que o tiranossauro tá fazendo fora do cercado? Deixa eu ver. Ah, essa não. O laser da cerca está falhando de novo. De novo? Isso aí acontece muito? Sim. Ótimo, então vamos. Bom, então vamos seguir a guarda florestal Zoe. Vamos nessa. Vamos nessa. Pra onde aquele tiranossauro foi? Eu achei que tiranossauro fossem lentos. Acho que nós que devemos ser bem lentos. Ou é uma dinoconspiração? Eu já sei. Eu vou usar os meus dinotênis. Caramba, eu esqueci de carregar. Acho que eu vou ter que correr igual uma pessoa normal. Eu tenho uma ideia. Por que vocês duas não continuam procurando bisteca e nós voltamos pro acampamento e procuramos algum dispositivo que ajude? Além disso, eu vou contatar os guardas florestais Aaron e LB e ver se eles têm alguma ideia. Entendido, guarda florestal. Pronta pra ação. Guardas florestais. Rápido. Se apressem. Rápido. Vamos. Ai, espera. Galhos quebrados. Ah, é. O tiranossauro com certeza passou por aqui. Sinto o cheiro dele. Isso não foi sua barriga. Ou foi? Não. Fomos enganadas, iludidas, ludibriadas, confundidas. Vamos por ali. Eu nunca imaginei que correria na direção de um tiranossauro, mas estou adorando. Você não vai se safar dessa bisteca. Muito bem. Eu vou mandar uma mensagem pro Aaron e pro LB. Você procura a dinotransportadora. Ela vai ajudar muito a levar aquele tiranossauro de volta pro cercado. Deixa comigo. E mensagem enviada. Então, que tal fazer uma pegadinha com a guarda florestal Zoe igual vocês fizeram comigo no meu primeiro dia? Não, eu comprei um bolo pra ela. Poxa vida, só isso? O quê? A ideia foi sua, não lembra? Vocês podiam ter me dado um bolo. É, eu me lembro. Foco, guarda florestal Darren. Temos que encontrar a dinotransportadora. Tá bom. Tá bom. Que tá não! Coitado do bigudo! A gente tem que chegar mais perto. Eu tenho uma coisa do meu treinamento que pode ajudar. A nossa rede de camuflagem! É, vai ajudar a nos esconder. Esse tiranossauro vai se arrepender. Vem. Aqui. Me deixa... Não, é por aqui. Cuidado, vem comigo. Quando eu contar até três. Um, dois, três. É, eu acertei bem. Ah, mandou bem. Espera. Ele tá indo na direção errada. Poxa vida, a área do tiranossauro é pra lá. Caramba, assauro, ele escapou de novo. Ele é bom. Vamos, a gente tem que guiar ele. Aqui. Isso. Agora... Ai, esconde, tá bom? Ai, espera um pouco. Cuidado, por que a gente tá usando isso? Qual é? Ai, vamos, vamos lá. Ai, caramba. Cadê a dinotransportadora? Eu achei que tivéssemos organizado isso. A gente começou, mas... Ah, recebemos uma mensagem do Aaron e do LB. Oi, guardas florestais. Também já perdemos alguns dinossauros. Aqui está o que fizemos pra ter melhor controle deles. Ah, enviaram um vídeo. Eu vou terminar de colocar as dinocâmeras. Ah, prontinho. Nossa, guarda florestal Aaron, pra que essas cabem? Ah, oi, guarda florestal LB. Eu tava colocando a última dinocâmera no acampamento. Agora nós vamos monitorar todos os dinossauros. Ah, dinocâmeras e rastreadores. Eu sei que temos dardos grudentos e rastreadores aqui em algum lugar. Esses? Ah, valeu. Dardos super grudentos e rastreadores. Dino-câmera E dino-rastreador. Guarda florestal Zoe, tá na escuta? Conseguiram levar o tiranossauro pro cercado? Ah, não exatamente. Encontra com a gente no cercado do Camposauro. Do Camposauro? Caramba. Tenho que me apresar. Encontre a dinotransportadora e nos encontre lá. Entendido. Eu tô a caminho. O que aconteceu? Cadê o tiran... Dardo tranquilizante? Pois é. Ele não foi páreo pra nós. Mas tentou nos enganar de propósito, indo na direção errada. Ah, bom. Já que ele tá dormindo, podemos colocar esses rastreadores nele. Será que isso funciona? Funciona. Os guardas florestais... Gente, a hora da soneca acabou. Tudo bem. Tudo bem. Calminha. Monsi. Calminha. Isso. Acertei bem cheio. Vocês viram isso? Eu tô arrasando hoje. Foi mal. Eu odeio levar injeção nesse lugar também. Corra! Vai! Sai! Proteja! Mamãe! Essa não. Esse tiranossauro parece muito bravo. Isso. Tá tudo bem, guardas florestais. Ele já foi, guardas florestais. Guardas florestais estão na escuta. O tiranossauro tá de volta no cercado dele. Eu repito. O tiranossauro tá de volta no cercado dele. Eu usei a dinotransportadora nele. Ah! Ai, ufa! Acho que podemos instalar as dinocâmeras. Muito bem. Parece que essa última dinocâmera tá presa. E agora tá resolvido. Ah, tá funcionando? Funcionou. Eu tô vendo a bolinha do dinossauro no radar. Agora esses dinossauros não escapam. Espera. O quê? Não é aqui que a gente tá também? É, eu... Espera um pouco. Qual área você disse que era essa? Gigant... Gigant... Gigantossauro! De volta pro acampamento! Vamos! Ufa! Isso foi divertido. Pelo menos sabemos que tudo funciona. É, já temos tudo montado. Eu acho que você merece uma pausinha. A gente queria te dar as boas-vindas. E o guarda florestal Darren gosta muito de uma pegadinha. Pregaram uma pegadinha nela? Não! Estamos pregando em você! Bom, eu acho que... Acho que eu mereci isso. Missão número 6-6. Esteja sempre preparado pra dinossauros e pegadinhas. Principalmente se você sugeriu elas. Isso tá delicioso. Não se preocupa, Zoe. Nós temos mais um pra você. Ah, parece que tá uma delícia. Valeu, pessoal. Que ótimo primeiro dia. Bem-vinda à Fazenda T-Rex. Esse é seu e eu vou comer esse aqui. Que roupa nova é essa, guarda florestal Bella? É, você tá diferente. Por acaso cortou o cabelo? Eu não sou a guarda florestal Bella. Eu sou a Ridley Jones. Exploradora famosa. Nunca ouvi falar. Ridley Jones é a nova série favorita da Bella na Netflix. Ela vive em um museu onde tudo em exposição ganha vida. Isso parece bem legal. E é legal. Fora que ela é amiga de uma antiga rainha egípcia, um chimpanzé astronauta e um dinossauro que anda de skate. Eu acho que dinossauros não andam de skate. Talvez é porque nunca tentaram. Faz sentido, guarda florestal Maisie. Eu tava pensando. A gente devia visitar o Museu de História Natural e investigar alguns itens expostos. Vai que... Como vai entrar no Museu de História Natural? Com o meu passaporte para aventura. Acho que vai ser divertido. Quero ir junto, guarda florestal Asher. Quero. Me dá só alguns segundos para eu escavar uma coisa muito importante. Achei a barra de granola que eu deixei cair semana passada. Eca. Você vai comer isso? Não. Eu vou guardar para mais tarde. Muito bem, guardas florestais. Vamos a uma aventura no Museu de História Natural. Oi, pra você também. Sim, vai, sou Ash. Isso é hoje. And join me. Fazenda de um. Muito bem, guardas florestais. Pegaram tudo o que precisam? Eu peguei. Asher? O que foi? Os dinossauros filhotes. Eles parecem tão solitários. Podemos levar eles? Podemos? Não. Vocês não podem levar três filhotes de dinossauro para um museu de História Natural. Você está 100% certa. E, sinceramente, me surpreende que tenha perguntado, guarda florestal. Não, não. Dancinha até o museu. Ah... 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 Um... Ah... Foi mal. É só a minha alergia. Você tem que ficar quieto, cara. Bom, aqui estamos, guardas florestais, em uma noite muito especial no museu. Podemos visitar o pavilhão das borboletas, a era dos mamíferos, o jardim da natureza. Ou o ral dos dinossauros? É. Bom, então vamos fazer a dancinha até lá. Vamos, pessoal. Tô começando a achar que você não gosta da minha dancinha. Não, é só que... Eu tenho que ver um negócio na mochila. Sabia que Velociraptor significa ladrão veloz? Não é demais? Ah, e hoje especialistas acreditam que dinossauros predadores chocavam os ovos e cuidavam dos filhotes. Porque as aves são os descendentes vivos mais próximos dos dinossauros. É tão incrível. Muito incrível. Você está com fome? Eu tenho um lanchinho. Ai! Parece que você estava com fome mesmo. Ah! 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 Preciso de ajuda, meu jovem. Quem? Eu não. Só tô dando uma pausa. Você. É da polícia ou quem? Sou guarda florestal. Entendi. Bom, obrigada pelo seu serviço. Valeu, tchau. Tchau, tchau! O que foi, guarda florestal? Acho que temos um problema. Esse é o nosso filhote? Pois é. Acho que alguém nos deve uma explicação. Pra onde você foi, amiguinho? Você tá me ouvindo? Disseram que eu não podia trazer três filhotes pro museu, então eu trouxe só um porque achei que ia fazer menos barulho, né? Vem cá, olha aquilo ali. Um dinossauro filhote, um adolescente e um tiranossauro adulto. Ah, ele deve achar que é a família dele. Uma família muito faminta. É isso. Já sei como fazer o filhote voltar pra minha mochila. Nada fica entre um dinossauro faminto e comida. E como vamos encontrar ele antes dela? Nós temos que ser rápidos. Muito bem, guardas florestais. Operação resgate tiranossauro filhote. Um, três. Um, dois, três. Operação resgate do tiranossauro filhote. É complicado demais. A culpa foi minha. Vamos. Por que tá com esse sorrisão, Bella? Essa parece uma aventura da Ridley. Com certeza. Com licença, dona guarda, eu tenho uma pergunta. Caramba, eu adoro perguntas. Os itens do museu ganham vida à noite. Bom, você ficaria surpresa em saber que... Ah, já vai, já vai. Os dinossauros andam por aqui. Bom, mas não soube por mim. Com licença, guarda florestal. Por acaso não viu uma coisinha pequena elistrada vindo nessa direção? Você viu? Desculpa, é a minha alergia. Isso acontece mesmo, né? Ah, tudo bem. Só conferindo. Tá bom, tchauzinho. Está bem. Vamos fazer a dancinha pra sair do museu. Né, guarda florestal Maze? Agora você tá pegando jeito. As borboletas adoram surfar na cauda. Esse lugar é maravilhoso. Essa foi por pouco, né? É. Vou deixar a aventura no museu pra Ridley Jones agora em diante. Minha mãe ganha curos. Um bisapê nem sumiu. Mas vou manter o chapéu. Fica bem. Qual é, Ty? A gente tá vendo Ridley Jones. Se você tem que falar pras pessoas, tudo vai ser realmente por dentro. Mas eu queria fazer alguma coisa. Pera, o que é aquilo? É um bolar. Tchau, tchau.